Uuuuh, que coisa linda! Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Ianini, como vocês podem ver, eu amo o console setro. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já falei no meu canal secundário, que se chama O Victor Voltou. Então, se você ainda não tá lá, já tem vários vídeos, eu não tenho certeza o que que eu vou fazer com ele ainda, porque eu usava ele na época que esse canal aqui ficou fora do ar. Inclusive, lá já tem um vídeo sobre o Pocket Pikachu, eu ligo ele, faço ele funcionar, jogo um pouquinho. Nesse vídeo aqui, eu vou abrir ele também com vocês, pra mostrar o que tem aqui dentro, vou colocar ele dentro daquele quadro branco, acho que vai ficar bem da hora. O Pocket Pikachu, pra quem não sabe, ele é um bichinho virtual do Pokémon, como se fosse um Pikachu nasce dali, você tem que alimentar, cuidar, treinar, e ele vai crescendo com o passar dos dias. Ele tem um marca-passo, um contador de passos. Dá até pra fazer com a mão, você sente assim, quando você chacoalha ele, ele vai marcando a quantidade de passos que você deu, e esses são os pontos que você precisa pra alimentar o Pikachu, ou treinar ele, coisas assim. Então, abre, eu já, eu comprei isso daqui no Mercado Livre, tem uns meses, o antigo dono, eu acho que ele me acompanha aqui, se você estiver assistindo, manda um alô aí nos comentários, tá muito bem conservado. Eu tô há um tempão, porque eu queria pensar numa maneira de guardar no quadro, sem machucar a caixa, que tá tão bem conservada, e eu acho que eu tive uma ideia. É isso que a gente vai tentar hoje. Tá um pouquinho sujo, que de algo que tava escrito, não tinha percebido isso antes, mas tudo bem também. E coloca a bateria aqui, ele tá sem bateria agora. Eu não quero colocar bateria nele, porque eu já testei, eu sei que ele tá funcionando. Se você quiser ver ele funcionando, vai lá no meu outro canal, se chama O Victor Voltou. Ele tá aqui dentro do meu canal, desse canal, então se eu entrar aqui nesse canal, ele vai estar, ele desce um pouquinho, ele vai estar listado ali em algum lugar. E lá tem um vídeo testando, e jogando um pouquinho ele, marcando uns passos. Muito bonitinho, né? Essa daqui é a versão japonesa. Se eu não me engano, nos Estados Unidos ele se chamava Pokémon Pikachu. E veio aqui também um manual. Olha só que bonitinho, várias imagens. Eu comentei no meu outro vídeo, apesar de a gente não falar japonês, a imagem é tão ilustrativa, tipo, não é pra criança correr com ele na mão, não é pra bebezinhos brincarem, não é pra jogar no fogo, não é pra apertar, talvez, com muita força, não é pra pisar. Então, mesmo estando em japonês, dá pra entender tudo, né? Porque o desenho é tão ilustrativo, não é pra cair água, não é pra pôr no bolso de trás, não é pra ficar abrindo e fechando, não é pra juntar poeira, não é pra cair no chão. Muito bonitinho. Aí, olha só o nosso amigo aqui. Um rascunho dele, vamos ver ele aqui lá do lado. Yes, como que funciona? Agora vira a burbura. Bom, como que eu pensei na gente colocar ali naquele quadro? Deixa eu pegar o quadro. Essa é a moldura. É uma moldura caixa alta, você encontra ela no site Eloset, que é um site de artesanato aqui do Brasil. E isso daqui é umas fetinhas de colar papel aqui em geladeira, em parede. Eu uso às vezes pra passar fio na parede e agora eu vou usar pra prender aqui, porque como ele é larguinho, ele vai pegar uma área grande dessa parte aqui da caixa, que vai segurar a caixa toda e não vai danificar ali em cima, eu espero. Vamos lá, pra começar... O que eu pensei? Deixar os manuais fora da caixa. Porque eles são bonitinhos. E a caixa meio que aqui. Ia ficar mais ou menos assim. Deixa eu abrir isso aqui, vou pegar um desses adesivinhos. Vou pegar um... Desse daqui. Deixa ele esticando aqui por um segundo. Deixa eu colocar aqui dentro da caixa. O pocket Pikachu. Aqui tá escrito de um lado wall, e o outro lado é o plástico. É esse daqui. Então eu vou colocar esse daqui aqui. E eu acho que é assim. E agora eu quero meio que, olhando aqui de cima, achar o lugar perfeito pra colocar ele. Centralizado. Tentei me concentrar o máximo possível, acho que centralizei. Eu vou agora aplicar aqui uma pressão por um minuto, mais ou menos. Talvez tenha ido. Agora eu vou pegar os manuais que estão aqui, ó. E meio que deixar eles posicionados. aqui, talvez. Meio que é assim. Meio assim. E aí, esse daqui. Vamos ver se vai funcionar. Parece que foi, hein? Eu devia ter aberto mais o livretinho. Vou tentar mostrar aqui rapidinho. Olha só como ficou eles ali embaixo. Estão só equilibrados, na real. Vou tentar não chacoalhar muito. Vou pôr ali no quadro. Olha só. Uh, que coisa linda! Eu adorei. E foi rapidinho de fazer. Não sei porque eu demorei tanto pra fazer isso. Tentar por 100 de... Ah, já derrubei. Mas tudo bem. Não tá feio. Ficou louco. Bem melhor ali. E não sei se vocês conseguem ver, mas esse daqui tá caindo, ó. Vou tentar tirar ele dali e prender. Esse daqui, olha só. Ele sempre cai. Porque eu colo com essas fitinhas aqui que elas são fraquinhas. E ainda não achei uma maneira... Não quero prender com algo que seja muito forte que vai dar de ficar o aparelho. Mas também não quero prender com algo muito fraco. Tem que descobrir ainda a parada certa. Só que o que eu faço é eu pego mais umas fitinhas dessas. Mesma que eu usei ali dentro. E posiciono estrategicamente em um lugar que vai ficar invisível, mas que segure o aparelho. Agora eu coloquei aqui no chão pra aplicar meio que uma força, assim, por alguns segundos, sei lá, 30 segundos, um minuto, pra essa cola dar uma secadinha na posição certa. Acho que foi. Voilá. Tá corrigido de novo. Acho que agora tá 100%. Devolver pra ali. Pronto. Transferei esse... Esse Game Boy, não. Pocket Pikachu, que é o bichinho virtual do Pikachu, ele tava antes há vários vídeos ali, assim, ó. Já tem uns dois meses. Eu devia ter colocado ele lá há um tempão atrás, porque ficou lindo ali. Adorei. Eu talvez só devesse ter invertido o manual vermelho pra lá e o manual pequeno pra cá pra ficar maior. E pode ser que vocês não estejam vendo ele todo agora, porque é essa câmera que ela dá uma cortada depois. Mas... Tá bonito. Acredita em mim, se não tiver vendo. Tá bonito. O quadro agora parece que vai segurar ali pelo menos por alguns dias. Depois, às vezes, o Game Boy solta e dá aquela tombada aqui pra frente. Aqueles dali não soltam tanto os que estão os coloridos ali, porque é tudo casco vazio, tirando o transparente que tá no meio. Todos os outros estão loucos. Só tem a tela e plástico dentro. E aí eu fechei tudo. As placas-mães estão todas separadas pra mod no futuro. E tem gente que pergunta aí quando que eu vou voltar a fazer mod. Eu tenho aqui um mod do Game Boy Advance Crystal Clear, que eu devo fazer muito em breve. Então, aguarda aí. Deve sair. É porque os vídeos de mod, apesar de eu amar fazer, demora muito pra fazer, demora muito pra editar, e quase não dá view. Porque vocês gostam mais dos vídeos sobre esses e gameplay e retro news, mas os de mod vocês não assistem tanto. Então, se vocês estão afim de vídeo de mod, quando tiver, vai lá, assiste, curte, comenta pra ajudar no algoritmo. Galera, muito, muito obrigado. Eu esqueci de comentar no início desse vídeo, mas a gente tem agora uma aba de Seja Membro aqui do canal. Você pode virar um membro a partir de 1,99 e você recebe uma medalha, que é um ovinho que vai crescendo num robozão um Megazord. É bem irado, é um processo maneiro. Está sendo muito bom fazer tudo isso aqui com vocês. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto, num instante. Tchau.